Música Quebrar o outro sozinho Música Carrego Música Se o cabra pudesse voltar a ser criança Era muito bom no mar Música Para um pouquinho Pula um pouquinho devagar Olha, olha o Benjamin Benjamin Ei Eu vou te ajudar Ele não Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Obrigado.